Qual você mais gosta? Tem vários. Tem vários? Então canta um que você gosta. Eu quero estar Em tua casa O teu poder Quero sentir Não há lugar Melhor do mundo Do que estar Perto de ti Parabéns, maravilha! Aperta aqui minha mão, deixa eu ver Força Isso, aí Nossa senhora, tá bom demais Já acabou, tá? Daqui a pouquinho, 10 minutinhos, a gente já tá tirando tudo